Fala galera, beleza? Começando mais um capítulo aqui de Florianópolis Bom, eu tô aqui na... Não sei se é Marginal o nome que fala aqui, nem sei, deixa eu ver É Marginal? Sei lá Tô aqui em Florianópolis, mais um capítulo, né? Vamos lá, vamos seguir aqui agora sentido Praias Tchau 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 Não é brinquedo não! É a cara da riqueza! Mano, que prédio ali? É hotel? Caraca mano! Olha isso! Hotel Jurerê! Chique Nuruchu! Sabe para quem pode né? Quem não pode fica com inveja! Olha que bonito essa loja aqui! Gostei da combinação de cores ali! É muito luxo! Caramba! Que da hora aí! Vai para a praia? Não sei não! Deve ser alguma empresa! Isso aqui é verdadeira cara da riqueza! Vai para a cama! Aqui é Jurerê Internacional e Jurerê tudo junto! Tem Jurerê e Jurerê Internacional! Aqui a cara da riqueza! Vamos filmar a cara da riqueza! Olha! Dá uma olhadinha na situação! Olha! Aqui moram pessoas famosas! Muitas famosas! Só não sei quem! Mas eu sei que tem! Gente famosa! Então vamos girar aqui! Vamos rodar aqui um pouco! Se está chegando agora aí! Se inscreve no canal! Aqui é família! Dá aí seu like! E vamos nós! Aqui está bem quente! Está muito calor! Mas também está ventando bastante! Mas aqui está o dinheiro! Só não conseguiu enxergar ele aqui! Mas está o dinheiro! Vamos entrar em umas ações paralelas aí! Vamos lá até o final! Depois vamos voltar! E vamos aqui do lado esquerdo! Mais umas paralelas! Olha aqui! Nossa casa é surreal! É uma coisa! De chegar a impressionar! Sei lá! Eu não sei se estou em Beverly Hills! Se estou em Jurerê! Não sei! Só sei que é uma coisa de doido! Isso aqui mano! Vamos jogar aqui para a esquerda! Vamos voltar aqui! Entrar em uma árvore dessas paralelas! Olha! Isso aqui acho que é um moinho! Que da hora mano! Será que pode subir ali? Mano! Vou ali! Vou tentar parar a moto aqui! Do outro lado aqui! Que da hora mano! Vamos fazer isso aqui andando! Andando! Vou botar a câmera no gimbal! Mano! Vamos ao lugar para estacionar! Está bem vazio mas! Vamos tentar arrumar um lugar para parar! Estacionar! Estacionar! Segura onde aqui! Será que pode colocar aqui? Vamos ver! Pode colocar ali! Na sombra aqui ó! Segura a onda aí! Bom! Vamos filmar ali a pé! Tomara que o segurança não me barreira né! De filmar! Porque eu estou! Eu estou na rua! Sei lá! Eu vou tentar subir também nesse moinho aí! Será que dá para subir? Ali ó! O moinho ali ó! Vamos ver aqui ó! Ó! Será que pode subir ali? Vamos subir ali primeiro! Cara! Isso aqui é muito da hora! Dinheiro faz falta para o ser humano né! Olha! Olha o que proporciona! Que da hora hein! Pode subir! A gente vai ficar fechado! Olha isso! Caraca mano! Que da hora! Que da hora! Tá fechado, será isso aqui? É, a visitinha é 10 reais por pessoa, tá? Pra subir lá em cima. Pra subir lá em cima, é isso. A gente tem lá um bolso que eu tô tentando passar a subir. É um restaurante aqui, então? Não, não. Aqui é a torre de campanagem, especialmente aqui do lado. Aqui é a torre que o sol lá em cima vai ter muita visão. E é bem lindo, tá? Vale muito a pena, mas eu me vejo lá no vídeo. Tô muito cansado de subir escada. Pagar 10 reais pra me cansar mais ainda? Não, né? Tô com as pernas bambas de tanto andar. Já andei um monte. Então eu vou andar aqui nesse negócio aqui, que é um shopping céu aberto. Que é Jurelê. E eu tô com as pernas campanagemando de tanto andar. Aqui já reparei que tá todo mundo usando máscara. Só eu que não tô. Olha, que bonito. Tem até a barbearia, mano. Olha isso. Que da hora, mano. Será que eu vou conseguir subir o drone daqui? Tá ventando muito. Que chique, mano. Uma praça ali. Pô, aqui de noite deve ser muito agradável. Pessoal vim passear, andar, né? Que da hora, mano. Estrela lá, minha perna tá doendo. Tá doendo. Porra, não pode passar bicicleta aqui não. Tem uma placa ali proibida. Olha ali, ó. Que da hora. É um shopping no meio de um bairro, ó. Shopping céu aberto. Show, ó. Olha ali, ó. Ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.